Bom Opa Tudo bom com vocês, aqui quem vos fala é o iShow Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Neste humilde canal, e hoje rapaziada Como vocês viram, já comecei aqui com O famoso controle em mãos, vocês já sabem o que é No titulo, bom, como você pode perceber Também estou aqui com o meu parceiro N06 Exatamente E o Arlon que saiu do quarto Bora, e ai, what's the good Pera ai Tem que esperar Esses cara é uma coisa complicada Hoje, sem enrolar Vocês dois contra mim Será-se Será-se Eu acho que agora não Dá certo Não sei realmente, pode ser que eu realmente perca feio Se eu for perder eu vou deixar pra vocês aí Essa resenha, e é isso mano ó Código de apoiador ai, show easy Na loja, você acaba ganhando Eu nem criei o código com esse intuito Mas o cientista descobriu que dá habilidade Entendeu? Usa like show easy, seja no Rocket League, seja no Fortnite E é isso rapaziada, vamos que vamos pra esse desafio ai? Bora, vambora E ai rapaziadinha Fala mesmo Fala mesmo Fala mesmo Ah não chave, ta pronto irmão? Vamos mesmo, marcha, é marcha né E ai vindo 07 Ah, ta ligado né cachorro Dois doblos contra a kitene, se a gente vai acontecer o que? Eita nois Normalmente o kitene ele sobressai Vamo ver o que vai acontecer Vamo nessa rapaziada Importante a resenha, se eu perder feio, me perdoem Que realmente eu não manjo ainda de controle Tô pegando o feeling, mas chegamos ai na sala Eu vou logo de time vermelho mesmo A gente vai de azul então né? Nossa, aqui vai ser difícil hein Com certeza Vai ser uma complicação Vamo Arão, vai não Tem que lembrar os comandos rapaziada Tem que lembrar os comandos Deixa que eu vou, deixa que eu vou Deixa que eu vou, deixa que eu vou Vai você nessa, vai você nessa Boa bela Que é onde a gente nossa falha pra defender Isso ai é, o cara me deu fake velho Ai vai vindo, ele vai te apelar Eu sabia que ele ia te apelar Eu sabia que eu tinha que pular Eu sabia que eu tinha que pular Pai eu to acreditando nisso Ele te apelou mais alto do que eu imaginei ó Ó, ó lá Foi muito mais alto Como que eu fiz tudo isso de controle? Eu não sei mas vambora Bora, bora, bora Tô voltando pro gol Isso aqui vai ser difícil de uma forma rapaziada Olha só Vamo, vamo Vini Uma dessas Calma lá, calma lá, calma aí, calma lá Eita, nós Toma Vixi Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Cara enganou Entendeu nada do que aconteceu agora Ah, não meu Muito bom velho Ai meu Deus do céu 4 segundos Bagulho muito mais difícil velho Hum, errei GG Vai Vini, você e ele hein Ah, é, 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 como é que é o... Ah, tá feito Moçs Agora ele caiu no fake Só de troco Cai, cai Passei reto mano Olha Fake do fake do fake Nice Pega aí Vini E no mais dessa Defendeu Toma Lá mesmo cachorro Tô na área não Sem boost NÃO Vamo 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 Cara, esse cara tá dando a vida Vou ter que me concentrar nessa porra Olha isso velho Olha lá, olha lá que jogaram Toma Olha o Vini mano Tá belando Ei rapaziada, o bagulho é pressão parça Tira não Ah não, tira velho Tá valendo Tá valendo, tá valendo Tá valendo Bicou né Que tabela, que tabela Nossa, era o SMS Ah, esse é o SMS Iniesta né velho É o SMS É esse mesmo Se ele é realmente viado Eu vou explodir ele Ai Ah não, eu não acredito Fiquei perdido velho Fiquei perdido Já era, já era Bora, bora, bora Cara, o bagulho é acirradar Vão te abrindo Vão te abrindo Que... Que é isso? Tomou o chapéu Ficou bravinho? Vão te abrindo Vão te abrindo Passou voaaando Vai Vini Eu vou nela Uhuuu Chapellente Acho que o Vini tá sem microfone, Spa Ele tá off da bebe Tão me ouvindo? Ah, 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 tamo, tamo, tamo. Volta, volta, volta. Deixei a bola sozinha pro senhor, irmão. O... Ah, não, velho. É nessas bolas que a gente tá errando, viado. A gente tá passando reto, mano. E aí ele só dá o toquinho por cima, mano. É, isso que é foda. Mas dá sua, viado, não. Dá pra empatar isso, mano. Chuta, chuta, chuta. Você é louco, viado. O bagulho tá assim, erradaço, mano. Dá, dá pra ganhar ainda. Dá pra acabar com ele. Não é louco, não. Mas não precisava ter muito tanto ódio assim, né, irmão? Acabar comigo? O pai tá aqui! Ai! Não sei pular direito, parça. Graça! Vai! Numa dessa, rapaziada, vem tranquilo. Pegou ou não pega? Que que é isso, viagem? Olha só que vocês estão vendo por aí um espanco no controle contra duas pessoas. Espanco nada, irmão. Onde espanco isso? Quero ter fé que ainda vem um da parede, viado. Numa dessa. Ah, que isso? Esplugou. Isso aqui é foda. Ó. Vixe, 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 vixe. Vixe, vai brilhar, ó. Será? Você é louco, cachorro. Não. Eu não imaginei que eu ia conseguir um da parede, não, cachorro. Fala, meu. Eu também não. Eu também não. Nice, nice, nice. Ah, olha, cheguei pertinho, mano. Cheguei pertinho, mano. Cheguei pertinho, mano. Tava dando mó bom pra nós, já. Do nada ficou um espancão. Nossa. É, você veio na fura, hein, cachorro. Opa. 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 Vem, rapaziada. Opa. Mano, o bagulho. Foi. Nossa senhora, capulho. Dez segundos, rapaziada. Dez segundos, dez segundos, dez segundos. Olha o meu maneiro com o contra, hein, verdade? Olha os dez segundos. Ó a merda, ó a merda. Se quiser deixar o pai brilha. Não dá. Será que brilha? Encontrou ali? Ó. Opa, não. É, caralho, velho. Olha isso. Esse aqui foi um dos maiores desafios. Foi da hora. Foi minha maior vigarice, irmão. Sem maldade. Vigarice, né? O bagulho foi completamente difícil, rapaziada. Ainda mais que os moleques estão ficando mó bom, parça. Os moleques estão dando a vida aí no bagulho. Aí daqui a pouco não vai dar mais pra fazer essas brincadeirinhas aí de colocar um monte de gente. É, eu quero ver. Entendeu? Com certeza não. Mas é isso. Muito obrigado, Vini. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Valeu demais, velho. É isso. E aí, anão. Tamo juntasso, viado. Tamo mais que junto, irmão. É nóis, cachorro. É tudo nóis, rapaziada. Mais online do que nunca nesse 2021. Bom, eu, Aishow, vou indo nessa. Eu, Aishow. Eu sabia que ia acontecer isso mesmo. Eu, Aishow, vou indo nessa. Eu, Aishow, vou indo nessa, rapaziada. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã. E... Falou. É nóis, rapaziada. Valeu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Aishow. Se inscreva no canal.